O Teatro Amazonas, no centro histórico da capital, foi o cenário da solenidade. Deveria ser uma única cerimônia de posse, tanto para os 41 vereadores de Manaus, como também para prefeito e vice. Mas o evento começou com apenas os parlamentares sendo empossados. O prefeito Arthur Vigílio Neto e o vice Marcos Rota chegaram com mais de uma hora e meia de atraso, quando a cerimônia já havia terminado. Foi preciso dar início a uma segunda solenidade de posse aos dois. Reeleito, Arthur disse que vai fazer mudanças no secretariado, mas não adiantou nomes. E reafirmou que vai continuar como um chefe de executivo que vai às ruas. A rua é a mesma, não é igualzinho, vou para a rua hoje, né? Não é a primeira vez que Arthur Neto entra neste teatro para tomar posse como prefeito da cidade de Manaus. A primeira vez que isso ocorreu foi em 1989. Em 1992, ele deixou o cargo, se tornou um dos parlamentares mais influentes do Brasil. Em 2012, voltou como prefeito da cidade. E agora, em 2016, conquistou a reeleição. Nessa gestão, o Tucano ainda falou em mudanças estruturais na capital do Amazonas, para viabilizar a mobilidade urbana. E muito importante, tem que ser o marco zero da mudança nos patamares de mobilidade urbana. E esse será um papel a ser cumprido pelo vice-prefeito Marco Rota. O vice de Arthur é Marcos Rota, do PMDB. Rota era deputado federal e assume a vice-prefeitura onde pretende coordenar os planos de mobilidade. Nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando, estamos verificando todas as possibilidades e todas as alternativas. Iremos, depois de fazer todos esses levantamentos, apresentar todas as alternativas ao prefeito. Um dos principais aliados de Arthur na campanha do ano passado foi o senador Eduardo Braga, presidente do PMDB no Amazonas. Braga participou da cerimônia de posse ontem à tarde e disse que não vai influenciar na escolha de secretários municipais. O PMDB quer ajudar, quer apoiar, mas o PMDB não está buscando junto ao prefeito secretarias ou coisa parecida. O prefeito e o vice tem a função de administrar esse ano de 2017 um orçamento de 4 bilhões e 100 milhões de reais.